Música Cuida, cuida que esse é o tornado Viu papai Bora, tornado diferente Olha aí Música Bom dia meu amigo Pardal Pai do Senhor meu amigo Pardal Pai do Senhor meu irmão locutor Pai do Senhor para todos meus irmãos Bom dia a feira e troca de tudo Bom dia para cada um Que Deus vai nos dando força Bom dia meu irmão Silvio Bom dia meu amigo Mala de AKU Meu amigo Marco Meu amigo Everton Um bom dia para cada um Meu amigo Nelson E eu estou aqui Meu amigo Nado de Cupissura E é só alegria papai Só alegria Meu amigo Pitácio O caboclo diferente Viu Música